Bom dia você que está em casa, hoje nós vamos falar de COVID, as sequelas da COVID, flexibilização do uso da máscara, tudo isso você vai conferir agora na entrevista com o doutor Braulio Diego, que ele é pneumologista. Bom dia doutor Braulio. Bom dia Raiana, bom dia a todos os telespectadores do programa Balanço Geral, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre sistemas tão relevantes na área da saúde. Doutor Braulio, a gente passou por uma grande onda de COVID e agora ficam as sequelas. Quais são as sequelas mais comuns desses casos de COVID, no caso da nova cepa, da Omicron que teve aqui no Piauí? Bom, eu gosto sempre de dizer para a população que a COVID é uma doença multissistêmica, ela pode acometer praticamente todos os nossos órgãos do nosso corpo. A COVID, desde o início das primeiras cepas, o que a gente observou é que ela tem uma maior prevalência de causar sintomas no nosso pulmão. Então é muito comum, Rainha, as sequelas pulmonares da COVID. Então a COVID causa uma pneumonia muito extensa, pode causar em algumas pessoas uma pneumonia muito extensa, e isso pode deixar uma complicação grave que é fibrose pulmonar e sequelas pulmonares. Isso vai determinar nas pessoas principalmente falta de ar e tosse. Lembrando que também no pulmão existe uma outra complicação que é muito comum, que é a trombose pulmonar. Então a pessoa tem um êmbolo, um trombo dentro da artéria do pulmão e isso vai determinar uma embolia que é uma complicação crônica. Mas lembrando que não somente os sintomas pulmonares, a gente tem o acometimento em diversos órgãos, como por exemplo no coração, que pode causar uma inflamação, que é a miocardite. Nós temos também no sistema neurológico, que é muito comum causar tontura, as pessoas também podem ter perda de memória, isso é uma coisa muito comum. E alterações até mesmo psiquiátricas, como por exemplo, estresse, ansiedade, até estresse postraumático e depressão. Qual é a principal diferença dos sintomas da Ômicron para aqueles sintomas mais tradicionais que a gente teve no começo da COVID aqui? Isso, as primeiras cepas, Raiane, elas causavam muito mais sintomas pulmonares, tinham uma tendência a causar sintomas mais graves, mas no geral, tanto a Ômicron como as cepas anteriores, eles têm sintomas semelhantes. Só que, nas cepas anteriores, o que predominava o sintoma mais característico eram alterações pulmonares e perda do olfato e paladar. Com a Ômicron, o sintoma principal e mais característico é a dor de garganta, coriza nasal, febre baixa. Então, aqui vai um alerta a toda a população, sintomas leves, que muitas vezes lembram a gripe comum, como coriza nasal, dor de garganta, que muitas vezes a gente deixa passar, isso pode sim ser sintomas de COVID, principalmente nesse período que a gente ainda tem um alto número de casos. Crianças e adolescentes, elas também podem apresentar um caso, sintomas graves da COVID ou da Ômicron? Raiana, essa resposta é sim, e aí é por isso que eu venho aqui enfatizar toda a população, as pessoas que estão nos ouvindo, da necessidade da vacinação nas crianças e adolescentes. Eu vou até trazer dados aqui, que no ano de 2021, de janeiro a novembro de 2021, entre crianças de 5 a 11 anos, nem estou falando de adolescentes, crianças de 5 a 11 anos, nós tivemos mais de 3 mil internações. Dessas, 25% foram em UTI e 4% de óbito, ou seja, a COVID pode sim ser grave em crianças. É por isso que nós recomendamos a ampla vacinação de todas as crianças. Sobre a vacinação, como é que a pessoa deve reagir em caso de reação? Repouso, medicação? Raiana, na grande maioria dos casos que a gente observa, são sintomas leves, complicações leves por causa da vacina, ou seja, dor no local da aplicação, dor de cabeça, sensação febril, febre baixa. Nesses casos, muitas vezes, são sintomas que vão passar em 24, 48 horas e melhoram com o uso de analgésicos e antitérmicos. Entretanto, caso você tenha sintomas mais graves, como falta de ar, inchaço, sangramento, que não é comum, a gente não observa, o que nós recomendamos é procurar assistência médica. Certo. Dr. Braulio, esses exames que tem em farmácia de testes de anticorpos pelas pessoas que tiveram COVID ou pelas pessoas que tomaram vacina, ele é seguro? Eles são seguros ou eles são... Raiana, aqui eu quero tocar até num ponto que as pessoas acham que, quando se vacina, elas obrigatoriamente têm que dosar a quantidade de anticorpos dela. E aqui eu venho dizer, isso não mede a sua imunidade, isso não mede que você desenvolveu a imunidade contra a vacina, porque a imunidade é algo muito mais complexo, ele envolve a formação de anticorpos, mas envolve também a presença de células de defesa. Então, muitas vezes, quando você vacina, seus níveis de anticorpos vão estar altos, e esses níveis vão caindo no decorrer do tempo. Então, quer dizer que se você tiver nível baixo, você não está vacinado? Não. Não é isso, porque você pode ter a sua imunidade pelas células. E, assim, em relação à confiabilidade desses testes, o que a gente sempre recomenda é que você procure um laboratório, um local de referência, ou até mesmo uma farmácia de referência, para que seja quando você for realizar esse teste. Sobre o isolamento, mudou agora o período de isolamento. Como é que a pessoa deve proceder? Se tem sintomas, se não tem sintomas? Se deu positivo, mas não tem sintomas? Se tem sintomas, mas deu negativo? Quanto tempo ela deve ficar isolada? Bom, o Ministério da Saúde mudou, no ano de 2022, esses critérios. Nos anos anteriores, o isolamento se procedia de 10 a 14 dias, e agora a gente foi adotado critérios que podem variar de 5 a 10 dias. Então, nas pessoas assintomáticas, e aí eu coloco a minha opinião pessoal, as pessoas assintomáticas, no quinto dia, o Ministério diz que se você fizer um teste e vir é negativo, que teste, ou RT-PCR, ou um teste de antígeno. Se esse teste é negativo, você pode sair do isolamento. Eu, particularmente, resguardo esses casos para casos excepcionais. Normalmente, o critério que eu adoto é 7 dias, no mínimo, o mínimo, 7 a 10 dias. Então, são 7 dias, se você está assintomático, não está sentindo nada, não tem febre, não tem sintoma respiratório, você já pode sair do isolamento. Se fizer um teste no sétimo dia e vir é positivo, você tem que ficar isolado até o décimo dia. E as pessoas que no décimo dia não têm sintomas, ou têm sintomas leves, elas já podem sair do isolamento também. Certo. Sobre a flexibilização do uso da máscara. Para crianças e adolescentes, agora as crianças vão para a escola, e não vão precisar também usar máscaras. E também para a população, de forma em geral, a partir da próxima semana, já está liberado o uso de máscara em alguns locais. Isso é indicado? Quem deve ainda permanecer usando a máscara? Isso. Essa flexibilização do uso das máscaras, ela vem de encontro com o que está acontecendo no mundo todo. Então, em alguns estados também no Brasil. Isso de acordo com as particularidades de cada estado. Como a nossa transmissão aqui no Piauí vem caindo, está baixa, e principalmente pelo fato de termos aqui no nosso estado uma ampla vacinação da nossa população, já inicia-se essas medidas. O que vai iniciar na segunda-feira é a flexibilização em locais abertos, que é o que está acontecendo na grande maioria dos estados. Bom, e aí o que eu digo? É uma medida que nós temos que ter bastante cautela. Eu sempre, em relação à Covid, acredito que as medidas devem ser tomadas e reavaliadas a cada duas semanas, porque é o período que a gente observa observa o impacto nessas medidas. E, assim, por mais que isso seja indicado, eu venho falar aqui para a população que algumas pessoas têm que manter a guarda. As pessoas têm que manter ainda essa proteção da máscara. E quem são essas pessoas? Em primeiro lugar, eu acredito que toda pessoa que queira usar máscara deve usar para se proteger. Se as pessoas se sentem mais seguras, essa pessoa deve usar. Acredito também que as pessoas que são de maior risco, como idosos, imunossuprimidos, portadores de doenças crônicas têm que ter uma maior proteção, porque lhe protege, não é somente contra a Covid, lhe protege contra a tuberculosa, lhe protege contra outras infecções virais. Quando você estiver em lugares fechados, como aviões, locais fechados em cinemas, esses locais também têm uma alta transmissão, então, recomendo que seja utilizado somente em hospitais, profissionais de saúde. E aqui vem uma dica para todas as pessoas. Se você tem sintomas gripais, coriza nasal, dor de garganta, ou até mesmo febre, o mínimo que se recomenda é que você use uma máscara. Se você tem sintomas, na verdade, você deveria ficar isolado em casa. Mas, se você tem sintomas gripais, eu sempre recomendo que use máscara para diminuir essa transmissão para outras pessoas. Certo. Eu queria agradecer aqui a sua presença. Queria que você deixasse também um recado para quem está em casa, que ainda está preocupado com a vacina, e também que no interior, lugar que a gente tem uma grande quantidade de audiência, as pessoas ainda estão sem se vacinar. O índice de vacinação no interior ainda é baixo. O que o senhor fala para essas pessoas? Bom, então, em primeiro lugar, venho agradecer o convite, de vir falar sobre esse tema tão importante. Eu venho alertar todas as pessoas que a gente teve uma grande, principalmente você que está aí, que não tomou a sua vacina, não tomou a sua segunda ou terceira dose, que a gente teve uma grande diminuição nas complicações, nas internações e nos óbitos do Covid, e isso se deve à vacinação. Então, procure se vacinar, procure estar junto desse grupo de pessoas que estão protegidas, para que a gente consiga seguir a nossa vida sem grandes percalços. Certo. Lembrando que essa entrevista, você confere daqui a pouquinho na íntegra no portal adezemais.com, e eu volto agora ao estúdio com você, Chico Filho. Tchau.